Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Vou ensinar pra você uma oração, pra você conseguir a volta do seu amor, do seu amado ou sua amada. Faça essa oração por nove dias seguido, faça com fé e pensamento positivo, decreta, determina e assim você vai ter o seu amado de volta o mais tardar três dias. Tá bom, meu bem? Antes de passar a oração pra você, quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores, que faça uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Invertes e Freitas. Lá você vai aprender novas orações e magias diversificadas. E vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Também peço que se inscrevam e compartilhem, visitem, se inscrevam e compartilhem o canal que embanda é comigo com Marcelo Freitas. Caso você deseja entrar em contato com Marcelo Freitas, os contatos para o WhatsApp se encontra abaixo dos vídeos Quem Banda é Comigo. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Ó anjo de luz, eu fulana de tal, te invoco nesse exato momento, para pedir a vós que desterre fulano de tal, de onde ele estiver, ou com quem ele estiver, e faça fulano de tal, me procurar ainda hoje, completamente apaixonado e arrependido. Anjo de luz, desterre tudo o que está impedindo, que fulano de tal volte para mim. Afaste todos aqueles que têm contribuído para o nosso afastamento, e que fulano de tal não pense mais nas outras, mas somente em mim. Que fulano de tal me procure ainda hoje, me amando completamente apaixonado por mim. Agradeço por este seu misterioso poder, que sempre dá certo. Ó anjo de luz, atende o meu pedido, realiza os meus desejos, traga fulano de tal para mim ainda hoje, completamente apaixonado, humilde e manso, como um cordeiro, para que eu e fulano de tal possamos ser felizes. Assim, peço que tire todo o embaraço dos nossos caminhos, e que traga fulano de tal para mim, de corpo, mente, alma e espírito, que venha ainda hoje, completamente apaixonado por mim. Louco de amor, querendo estar comigo definitivamente. Assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, Paz e luz pra você, Paz e luz pra todos.